e aí ae meninas e meninos do canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não conhece eu sou o gêmeos trazendo mais um gameplay de ark survival evolved galera hoje estamos de andres sushis desculpa se eu pronunciei errado eu vou deixar o nome aí aparecendo aí tá passando aqui embaixo tá vendo é esse nome aí e tá eu e minha amiguinha ali e vamos estar explorando aqui vem amigana vem amigona vem amigona para explorar essa floresta que o ele ele é um tipo de cachorro galera mas que lembra muito uma hiena aqui ó o barato respara aqui dentro da face dele o corte forte gostei eu vou descer embaixo eita caraca velho e olha ele pula de altura e não leva dano ele tá tipo mas se usam tempo e só que não batt ela vem ó é aable e amiguinha coitadinha todos você está na água agora aí também . Eita virando quem ele virou bem a terra vem Ai, que susto. Achei que era um jacaré. Meu Deus do céu, velho. Ah, assustar assim o outro rapaz. Mano, vira vocês. Eu tomei um susto agora, velho. Ai, cara. Esse teu rosto tá deixando subir. Sobe. Sobe. Sobe, mano. Que isso, vai. Nossa, mano. Aí, venha. Aí, aqui você consegue subir, né? Nossa, eu não preciso dar o atalho em casa. Não sei o que eu subi aqui. Ai, mano do céu, velho. Opa. Olha o estegozão ali. Cadê ela? Oxi. Que louca. Cadê ela, velho? Ah, eu não acredito que ela tá na... Eita, não tá lagando muito. Ué? Ah, mano, tá procurando ela, não. Bora fazer umas caçadas aqui, agora monstruosa. A gente vê o real potencial dele. Sobe, velho. Ah, filhinha que é pequeno. Pra subir essa aluna tem que ser maior. Ah, mano, será que o coisinho é um amiguinho de misto? Ah, tá matando, hein, velho. E, ó, ó, desceu o pavo. O bicho. Descoçou da onda. Será que ele não ia atacar nele? É, briga e guarda água. Opa, calma aí, amigão. Pega leve, pega leve. Ih, tá me entangendo por quê, maluco. Bora ser amigo. Toma, hahaha. Uh, briga e guarda água. Eu já gosto. Vai fora, velho. Mano, ele tá girando muito rápido pro meu hoje. Tem uma coisa errada com esse bicho aí, velho. Olha isso, mano. Olha o tamanho dele, como é que ele tá girando tão rápido assim. Ah, venha. Pegar, 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 pegar. Caraca, foi pro pouco. Não, mano, não sobe não, velho. Vamos brincar aqui. Tá feridão, mano. Por isso que ele tá correndo. Toma. Toma. E dele. Bora ver o real poder dele. Tá me surpreendendo Até que tá fortinho Caiu Só quero entender pra onde que minha amiga foi Eu tô preocupado com ela aqui Algum bicho pode matar ela Algum bicho pode matar ela Pra onde será que ela foi Achei Ah mano Sumiu velho Venha Tem um Rex ali Mas quero atacar o Rex não Ah Ah mano Vou deixar ela pra trás velho Ela soma muito forte Tão difícil subir isso aqui será Ah velho Eu vou deixar pra trás É muito louco na ela velho Venha Esse jeito o vídeo vai ficar só nesse aqui Não vai ter nem muita aventura mano Bora velho Vem logo Não caia na água Deixa eu tocar na luz e deixar ela atrás Venha Só não segue velho Ih Deus do céu é difícil me seguir assim Caraca Tá da autônica hein Não tá conseguindo me ver não Não tá conseguindo me ver não Eu acho que aqui não tô subindo lá pra cima Não Eu acho que nem cê Não tem nem cê Tem Tem a gente não tá indo amanhã vou deixar para trás galera vai dar início nossa gameplay porque já era para tá acabando né praticamente velho agora deu medo agora deu medo velho e aí 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 você que temer de ser grita oi não tá conseguindo me acertar a ser molho saia aí O que é isso? a entrada de fatos agora aqui no nosso não consegui um filho fora fora o grande plano fotos e vai fora vai ver muitos muito forte a internet e também o treino não tem tempo que me manda 30 muito louco aqui vai aí sai fora oi então a gente batida mais agora ele não vai dar muito muito rápido velho oi minha tênin não sei capaz fazer o que eu faço e agora eu moro ele aqui já velho olha a fuga inteira da fuga inteira da fuga inteira da fuga o caraca velho terá muito rápido o meu Deus do céu ele não pula igual a mim eita tem um rex aqui tem um rex aqui vai vira 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 velho ah mano não consegui despistar o teu eu acho eu consigo até essas aqui ah não 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 rex o rex o rex o rex meu Deus do céu mas esse foi o vídeo de hoje se vocês tenham gostado arrebenta o dedo no like e se inscreve no canal até a próxima é nois e fui ai meu Deus do céu ai quer vir o Tere e cadê o Tere desistiu de John desistiu ufa ainda bem fui galera o 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